Correiro, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? Eu trato a reatividade de formas diferentes do que o mundo canino trata. Eu trato reatividade e proatividade. Então, primeiro, uma das coisas que a gente precisa entender, o seu cão é proativo ou ele é reativo? O que seria proativo? O reativo, se a gente for pensar num cão reativo, ele é aquele cachorro que ele tá no canto dele e aí o outro cachorro vem pra cima, ele entra, ele abre a agressão. Então, esse seria um cachorro reativo. No cachorro proativo, ele é aquele cachorro que ele tá aqui, ele viu o outro cachorro, ele quer catar, ele vai pra cima. Tá, então a gente precisa entender isso. Primeiro, primeiras coisas. Algumas coisas você vai ter que me abrir aqui. Cara, quando começou isso? Você sabe? Você se lembra? E aí, já na sequência, o porquê disso? Porque a gente tem que tratar sempre assim, ó. Quando começou e o que vem gerando reforço pra que isso se estabeleça. Porque o comportamento, às vezes ele é exercido e a gente nem percebe. Vou contar um caso. Eu comecei a treinar um cachorro e esse cachorro, ele tinha uma reatividade, mas ele não era proativo, ele era só reativo. E a dona desse cachorro, a tutora desse cachorro, ela falou assim, Rafa, eu fiz a mesma pergunta que eu tô fazendo pra você. Quando isso começou? Aí ela, ah, não me lembro. Tá, beleza. Como que houve esse reforço? E aí ela explicou. Ó, eu reforçava porque eu tentava puxar, às vezes eu segurava ele, às vezes eu pedia pra ele se acalmar. Calma, amigo, não é isso. Então, isso tudo foi a geração do reforço. Tá, beleza. Talvez isso seja o seu caso também. Você gerou reforço em algo que não deveria ser gerado. Só que o começo, que é o ideal, é que a gente esteja, e que a gente saiba ler o cachorro, que qual que é a intenção? Se nós soubermos o que o nosso cachorro vai fazer, ou está fazendo, a gente consegue prevenir. E ela me falou, sei lá, ela era minha cliente presencial, tá? Então, isso faz três anos, quatro anos quase. E aí ela me falou, Rafa, na primeira vez, agora que eu sentei pra lembrar tal, eu vi o meu cachorro levantando, mostrando sinais de que ele tava, que não tava legal aquilo pra ela, pra ele. Era um cachorro macho, um golden. E ela, cara, sabe, tipo, o cachorro deu um primeiro sinal, ela, calma, filho, não faz isso, e continuou. Então, isso foi gerando um reforço. Cada vez mais foi sendo feito um reforço. Pegando o seu caso, assim, de cara, o que a gente já consegue falar? O seu cachorro, nesse momento, ele deve ter um processo traumático. Por quê? Ele pode ter sido, entre aspas, né? Pegou repentinamente, tava passeando tranquilo, daqui a pouco veio um cachorro doidão pra cima dele. Então, ele já, ação, reação, reagiu com o comportamento agressivo, e automaticamente teve o reforço, que foi o seu reforço, a sua forma de como lidar com a situação, pra ele foi entendido como reforço. Às vezes a gente fala, não, mas Rafa, mas eu não reforcei. Eu sei que você não reforçou. Eu entendo que você não reforçou. Mas é que, pra ele, ele aparenta um reforço. Pra ele, é como se você estivesse reforçando.